Amei seu vestido. É lindo, combina com você. Obrigada. Quando eu te conheci seu estilo era completamente outro, né? Verdade. Assim, outra pessoa. Você sabe que com essa mudança a forma como eu me visto hoje passou a ser um modo de me expressar também. Jura? Aham. Mas também quando eu mudo de humor ou qualquer outra coisa eu acabo de um jeito ou de outro me expressando diferente. Ah, eu acho o máximo.